Amigo da página Diário do Passareiro, bom dia! Hoje nós viemos com uma dica, uma dica maneira para você que está em dúvida, que tem alguma dúvida a respeito da alimentação do seu filhote. Como alimentar o seu filhote? Hoje nós vamos vir com a dica de papa, a papinha para filhote. Essa papinha aqui é uma papa caseira, muito simples, que você vai fazer para dar para o seu filhote. O nosso filhote está aqui, um filhotinho de canário. Eu vou mostrar para você como é o preparo dessa papa, que é essa aqui. Essa papa aqui, eu não vou elaborar nenhuma receita aqui, porque eu não sou nenhum cozinheiro. Mas o que acontece? Essa papa aqui tem uma quantidade, tem muita quantidade. Entendeu? Muita quantidade tem aqui. Essa papa aqui nada mais é do que é apenas fubá e água. Você vai fazer um mingau simples, você vai botar água para ferver, uma quantidade de água. Vai adicionando fubá aos poucos, sem parar de mexer. É como se eu fosse fazer um mingau, só que é ralo. Aqui não tem adição de nada de tempero. Não tem. Ok? Não tem adição de nada de tempero. Aqui só tem água e fubá ralinho. A textura que fica é essa aqui, ó. Ó. É ralinho. Não tem adição de nada. É muito leve e o seu passarinho vai comer. Eu estou falando isso porque, geralmente acontece da pessoa achar um passarinho caído na rua e querer tratar para poder devolver a natureza. Essa é uma maneira, tipo assim, que a gente pode tratar o passarinho para poder levar ele para a natureza. Aqui, nesse caso aqui, eu estou falando de um canário belga. Esse canarinho é um filhote, entendeu? Recém-nascido aqui, aqui em casa. E o que acontece? Ele vai comer esse aqui também. Mas nós temos a outra opção que é a pafa comprada. Essa aqui, ó. Que, sem dúvida, é a melhor maneira de alimentar o seu canário. Porque o seu canário é uma ave exótica. Ela não é silvestre. Então, ela vai me requer um trato melhor, uma quantidade de vitaminas maior para ele se desenvolver da maneira correta. Ok? Esse aqui é o paliativo. É aquela coisa que você vai fazer de emergência. Não substitui isso aqui, não, tá? Isso aqui, quando a gente compra, ele é definitivo. Ele é único. É o que trata e dá saúde para o seu passarinho. Vou mostrar aqui agora o nosso filhotinho comendo. Essa papinha aqui é a papinha que é de fubá. Essa aqui, ó. Essa texturinha aqui. Muito boa. Para acabar com o seu problema de imediato. Não vai substituir, ele vai só fazer o tratamento paliativo. Ok? Olha só. Nosso filhotinho comendo, ó. Aqui. Deixa ele acordar, que ele também, aqui, ó. A boca dele aqui. Opa. Calma, garoto. Tá, vai comer, olha lá. E não para quieto não, ó. Ele tem que se equilibrar. Ó. Ó, comeu, ó. Aqui é o fubá. Olha. Enfim, nosso filhote foi tratado com uma papinha de fubá, essa aqui é a papinha industrializada, ela é de altíssima qualidade, não substitua essa por essa, essa aqui ela vai fazer o serviço completo, essa aqui é o paliativo, papinho de fubá, feita para o canalho, é paliativo, não substitui uma papa correta, que tem tudo aquilo que o canalho precisa. Também quero agradecer aos meus 3 mil likes, recém-chegados agora na nossa página Diário do Passarinheiro no Facebook, 3 mil likes, valeu galera, 3 mil likes, por sofrido, suado esses likes, quero agradecer a todo mundo que curtiu a nossa página, se você não curtiu ainda, curte aí, o link está aí embaixo aí na descrição, curte a nossa página, muito obrigado, deixa um like no vídeo aí, deixa o seu joinha, valeu? Não esquece de deixar o joinha, não se inscreveu? Se inscreve, ativa o sininho, você vai receber notificação, você pode ver aí na nossa, vou atualizar a nossa playlist aí, tem um monte de vídeo de canto bom para o seu passarinho, tem de tudo para o seu passarinho, a gente está fazendo um trabalho aí de qualidade para vocês, para poder ajudar aí o criador com dica, enfim, com o que for novidade a respeito da criação de pássaro, a gente vai estar postando aqui no Diário do Passarinheiro, Diário do Passarinheiro é blog, canal no YouTube e página do Facebook, nossas três mídias sociais são essas, ok? Muito obrigado, valeu e até mais.